Novos rumores de Capitão América 4! Estão acendendo aí um alerta vermelho para a aparição de um certo personagem que há muito a gente está especulando, não é não, Marcelo Forlani? Não apenas o personagem, que a gente já tinha ouvido rumores há muito tempo, mas como que ele vai aparecer na história de Capitão América 4? Como será que o Capitão América 4 vai fazer uma ligação com o Hulk vermelho? A gente já tinha visto aí o Harrison Ford com caça rasgada e tudo mais, mas agora a gente tem um pouquinho mais de rumores aparecendo sobre como que isso pode acontecer, a gente vai discutir tudo isso a partir de agora. É isso aí, é isso aí, Forlani, porque a gente trouxe aqui um rumor, novamente, isso é um rumor fortíssimo, mas ainda é um rumor, de um set de Lego que aparentemente vazou e nesse set de Lego a gente tem a aparição do Hulk vermelho. Agora acho que vale a gente ressaltar aqui a questão da credibilidade desse set também vazando, porque não temos essa confirmação, por enquanto nada está escrito em pedra, então são coisas que vão desenvolvendo com o tempo e a gente vai apurando para trazer para vocês da melhor forma. Mas antes, vamos explicar um pouquinho o que é Capitão América 4. É verdade, se você está chegando agora, imagino que não, você já está com a gente aí no omelete, mas se você não sabe nada de Capitão América 4, se prepare, porque antes o filme era chamado de New World Order e houve uma mudança de título do filme para Brave New World, aqui no Brasil está sendo chamado de Admirável Mundo Novo, e o filme foi adiado, ele ia estrear em 2024, mas por conta da greve dos roteiristas e atores, a Marvel e a Disney decidiram empurrá-lo para 2025. Então ainda tem muito chão aí para a estreia do filme, mas a gente ainda tem que discutir muito, porque este primeiro filme do Capitão América, no caso, como o Sam Wilson, vai consagrá-lo no papel. A gente teve ele já sendo o Capitão América no final da série, do Falcão, Soldado Invernal, ele com o Bucky lá, já se tornando o Capitão América e honrando o legado do Steve Rogers, toda uma jornada de amadurecimento do personagem. Aceitando o escudo, né? Exato. Por isso que é o lance, a brincadeira toda era essa, ele treinando com o escudo lá finalmente, e no final da série muda inclusive o título, que era Falcão e Soldado Invernal, passa a ser Capitão América e Soldado Invernal. Bem bacana o filme. Aliás, a série é subestimada, eu acho ela melhor do que muita gente imaginou quando assistiu na época. Vale a pena dar uma reassistida aí. Mas a gente está aqui para falar do Harrison Ford. Já tinha saído alguma imagem em algum tempo e a gente sabe que o personagem que ele vai fazer, que é o General Ross, é importante para caramba nos quadrinhos, certo? Ele vira o Hulk Vermelho. E assim, pô, onde tem o General Ross, a gente sempre espera que uma hora vai aparecer o grande inimigo do Hulk, que é o Rook, que é o Red Hulk. Sim. Então esse Hulk Vermelho, cara, por que ele é tão importante nos quadrinhos? Cara, ele é poderoso para um. Então, a expectativa era gigantesca, mas assim, nos outros filmes não tinha aparecido ainda. Ele já tinha o General Ross ali nos filmes do Hulk, só que apenas como o padrasto, o pai da Betty Ross, né? Tipo, ele não era ainda o Red Hulk, o Hulk Vermelho. E agora cresceu esse boato todo aí quando apareceu uma imagem do Harrison Ford com a calça rasgada. A gente sabe, quem acompanha o Hulk aí sabe o que significa uma calça rasgada para o Hulk, né? É tipo Nike expande, né? Que ele vira um monstrão verde lá. No caso, verde para o Banner e vermelho para o General Ross. É isso. Tipo, ele ficou nervoso, ficou grande e agora ele vai começar a destruir tudo. Olha ali, a gente tem Forlândia, né? A galera viu ali o detalhe da calça rasgada que o Anthony Mack, inclusive, ele resolveu dar uma desculpa para essa calça rasgada do Harrison Ford. Ele falou isso, inclusive, está lá no Omelete. Uma desculpa mais esfarrapada que a calça dele? Exatamente, totalmente. A escola de desculpas da Marvel está péssima porque ele chegou e falou que o Harrison Ford simplesmente perdeu a bagagem dele e estava usando roupas usadas ali, roupas de segunda mão, né? Para poder gravar. É a escola Patrick Stewart de desculpas para desmentir rumores da Marvel e ele mandou muito mal. Então, ele nega o rumor e a gente bate aqui que é um rumor muito forte. Até pelo histórico, como você falou, do personagem. E era muito interessante também porque o General Ross, ele, no MCU, pós o 2008, o Hulk, que ele aparece como general mesmo, ele tem um papel muito político. Ele é secretário de defesa, ele tem uma atuação ali nos acordos de Sokovia, ali em Vingadores, pós-Vingadores, Era de Ultron, especificamente em Guerra Civil. Então, ele tem toda essa pompa política, todos esses argumentos políticos para cima dos heróis, para cima dos Vingadores e em todo o MCU, que vai ser muito interessante para a Capitão América 4, que a gente vai falar daqui a pouquinho. É também um ponto desse rumor muito importante, então fica com a gente até o final para você entender. A gente trouxe esse rumor por conta de um set de Lego que, mais uma vez, a gente tem isso normalmente na indústria, os sets de brinquedo acabam entregando informações, mas é um set de Lego que tem um bonequinho do Hulk Vermelho. É, explicando, né, que assim, por que que isso acontece? Esses spoilers aparecem aí nos brinquedos. Quando você vai licenciar alguma coisa da Marvel, da Disney, da Pixar, enfim, do que que seja, você tem acesso antes aos personagens que vão estar nos filmes, nas séries e tudo mais. Então, e você precisa produzir isso daí antes para sair mais ou menos casado com o filme, né? Tipo, você aproveitar o hype do filme para você vender um bonequinho. Então, às vezes, esses spoilers aí aparecem na tua cara. É até bom, né? É até bom, gera realmente um hype e eu vou comprar, eu compro tudo. Mas aí, a gente tem, então, esse set de Lego que revela o Hulk Vermelho. Mostra o Hulk Vermelho ali em Capitão América 4. Um Hulk Vermelho. Um Hulk Vermelho. É. A gente vai juntando o Le com o Cré e aí vai chegando à conclusão. Vai juntando o Lego de dois pinos com o de três pinos, né? É, e aí, puf, Hulk Vermelho, General Ross e vai estar no filme do Capitão América. É o que a gente pode trazer aqui como rumor entre a gente. Mas, novamente, tudo isso que a gente está falando aqui, Forlani, e você aí de casa, é um rumor, certo? São teorias que a gente está trazendo aqui para discutir com você também nos comentários para Capitão América 4 e a gente dá aquela aquecida no hype. Então, o rumor que a gente vai trazer aqui, mais fortalecido ainda, se se concretizar, pode ser um spoiler. Então, já dou o alerta aqui para você seguir junto com a gente por sua conta e risco. O que é que é o rumor mais forte do momento, Forlani? Ai, 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 ai. O Hulk Vermelho, para quem não conhece o dos quadrinhos, ele é tão poderoso que ele emana radiação gama fervente. Sim. Ele pega fogo, quase um super saiyajin, né? Sim. Então, o rumor mais atual que vem dentro aí desse set de Lego é que o Hulk Vermelho deve torrar, derreter as asas de Vibranium do Capitão América. Que isso? É, do Sam Wilson. Que isso? Ele vai ficar que nem pinto no lixo. Cara, mas o Vibranium é um dos metais mais fortes do MCU. Sim, no MCU atualmente, se não me engano, acho que é o mais forte. É, no MCU atual, é, exato. Exato, exato. Porém, quem acompanha os quadrinhos sabe de um outro ainda mais indestrutível. É, bem mais forte, bem mais poderoso, né? Será que você sabe? Você aí de casa sabe qual é o metal que a gente está falando que pode aparecer no Capitão América 4? Te dou três dicas. Vamos lá, vamos lá. Três dicas. Nossa, foi muito bom. Foi muito bom. Pois é, pessoal. Com aí o Vibranium sendo derretido das asas do Capitão América, o rumor aponta que vamos ter o McGuffin, né? O que é McGuffin? É quando um objeto muito importante no filme é o que move aquela história, né? O McGuffin em questão seria o Adamantium. Então, o Sam Wilson procuraria Adamantium para poder enfrentar o Hulk Vermelho, para enfrentar a ameaça do Harrison Ford, do General Ross como Hulk Vermelho. E quem usa Adamantium nos quadrinhos, nos filmes, nos X-Men, quem mais é? É claro que é o Wolverine. Logan. Mais uma conexão com o Wolverine. A gente já falou, inclusive semana passada, aqui no Omelete, sobre a teoria de que o Wolverine em Deadpool 3 vai usar máscara. Então, confira aqui em cima no card. Está aqui em cima para você assistir também. O Russell até fez uma aposta da barba lá. Ele vai fazer a barba do Wolverine. Vai? Vocês comentaram, ele vai fazer a barba do Wolverine. Vai ter que fazer. Vai ter que cumprir. Comenta mais aí, então. É isso aí. Você quer ver o Russell de Wolverine com a barbona assim? Ou aquela costeleta bonitona? Vai ficar legal. Vai ficar bonito. Oh, louco. E a pergunta também acaba aumentando, Forlani, quando a gente pensa onde é que podem encontrar a Damantio no MCU? Não existe o Wolverine ainda. Não existe. Vai ter em Deadpool 3, mas a gente ainda não existe. A menção mais clara aos mutantes que a gente tem até o momento no MCU é da Kamala. Sim. Da Miss Marvel. Sim. Que ela foi declaradamente ali uma mutante, assim como nos quadrinhos ela também foi sagrada uma mutante. E toca até o tema dos X-Men de fundinho. Então, a teoria mais potente do momento diz que o Adamantio está localizado naquele ser que todo mundo esqueceu, ninguém fala no MCU desde que apareceu, que é o Tiamute, o Celestial Petrificado que está lá no oceano, no meio do mar. Olha ele aí. Olha ele aí. Tem bastante aí, hein? Dá para pegar muito Adamantio. Tudo isso daí é Adamantio? Não sei se tudo é, mas se a gente, sei lá, usar a lógica do MCU e dos quadrinhos Marvel também, o revestimento de Adamantio no esqueleto é um dos mais poderosos do universo, né? E a gente entende que os Celestiais são os seres mais poderosos do universo Marvel, faria sentido o esqueleto do Tiamute ser de Adamantio também. Eu não sei se isso tem procedência nos quadrinhos, inclusive. Se você sabe disso, por favor, comente aqui embaixo. Mas eu acho que faz total sentido o esqueleto do Tiamute aí ser de Adamantio e a galera correr atrás do Adamantio, inclusive o próprio Ross, para talvez impedir o Sam Wilson de conquistar esse feito. Eu vejo isso acontecendo. Gosto, mas isso pode ter ligação, inclusive, com a M.A.X., com o Wolverine, com mais coisas aí, né, cara? Complementando? Dá, dá. Dá para ir além. Dá para ir além. Porque eu estou tentando entender como que os X-Men vão entrar aí no MCU. A gente tem duas entradas já, Deadpool 3 e cena pós-créditos de as Marvels, né, trazendo aqui o spoiler, em que a Photon vai para um outro universo e dá de cara com o Fera. Sim, sim. Então são as entradas no momento dos X-Men no MCU. Por enquanto a gente está falando só de multiverso. É, só multiverso. Além da Kamala, não tem nada mais de X-Men dentro da Terra 616 da Marvel. Como é que vão puxar essa galera dos multiversos para o universo? Será que vai haver, por exemplo, um link como nos quadrinhos, o universo Ultimate misturou com o universo 616 nos quadrinhos. Foi assim que o Miles Morales foi puxado para a linha temporal do 616. Isso faria sentido depois de uma Guerras Infinitas, né? Aham. Que vai ter o Guerra Secretas. É, Guerra Secretas, desculpa, Guerra Secretas. Vai ter o Vingadores e Guerra Secretas. Você vai juntando todo mundo lá e depois você vem todo mundo para o universo só. Estão lançando aqui, aqui e ali. Pode ser. É, é legal. E é legal que Capitão América 4, Brave New World, faça parte disso, porque é mais um filme que a gente está com expectativa, não só pelo Sam Wilson sendo o Capitão América, de fato, não apenas umas cenas rápidas no final da série, mas também porque a gente vai ver o General Ross em outro contexto. É. A gente tem, como eu falei, ele sendo muito político e isso vai escalar no Capitão América 4 para uma grande possibilidade do General Ross ser eleito presidente dos Estados Unidos no Capitão América 4. É. Ele é eleito, é, nos quadrinhos isso rola. Sim. Só que se não me engano não é no 616, né? Exato, não é no meio meio, exato. É outra terra. É outra terra, é a terra 122, que o Tadeus Ross vira presidente dos Estados Unidos. Então, com ele sendo presidente dos Estados Unidos, ele vai ter total capacidade de correr atrás do Adamantium e de explorar o Tiamult, né? E de fazer as vezes... Agora, como que você vai tirar um teco, um naco do Adamantium? Putz, é uma boa pergunta agora. Agora você me bugou. Vai ter umas facas guinço ali para tirar umas lasquinhas de Adamantium? Corte rápido, é trabontina. É, é. Eu quero ver isso. É, pode ser. Porque, enfim, pensando aqui, o Red Hulk, ele vai ficando mais forte à medida que ele vai ficando mais nervoso e tal, por isso que ele... Inclusive, isso é uma coisa que é usado contra ele, né? O Hulk, numa das tretas do Hulk contra o Hulk vermelho, o Hulk verde vai... Bruce Banner vai deixando ele mais nervoso até o momento que o Red Hulk está tão grande, tão nervoso, que dá um piripaque nele e ele desmaia. É isso, cara. Ele é muito forte. Só que ele não é tão inteligente como o Bruce Banner. É, o Bruce Banner, ele... E agora, na versão Bruce Banner, o Hulk professor, ele é ainda mais inteligente. É full inteligente o tempo todo, né? É, ele perde em força, mas ganha em inteligência. É. Então, para enfrentar o Red Hulk. Mas, no caso, quem vai enfrentar, coitado, é o Sam Wilson, né? Pois é, mas será que não dá para a gente pensar também numa ligação? Se vai aparecer o Hulk vermelho, que é o principal inimigo do Hulk... O principal não, né? Mas ele é o inimigo principal do Hulk. Não o inimigo principal do Hulk. Mas, tipo, será que a gente pode ter outros Hulk? Sei lá, tipo, a gente já viu a She-Hulk. Sim. A gente viu o filho do Hulk aparecendo. É verdade, o Scar, né? Será que vão esquecer disso daí? Enfim, deixa aí mais, mais quando tem de pensar. É, mais viagem, mais viagem para a gente. Ó, mais um ponto desse rumor para a gente fechar aqui com você é que o Presidente Ross vai encontrar o seu fim neste... Eu quero. Neste enfrentamento aí. Isso eu sou contra. Isso eu sou contra. Também não quero, eu também não quero. Eu não quero, não, que o Presidente Ross vá dessa para melhor no final de Capitão América 4, mas eu quero trazer aqui um ponto muito importante que é um choque de realidade para a gente até desmentir um pouco desses humores que estão rolando. As datas de estreia. Tá. Viu, Forlani? Tá. Thunderbolts, que é um filme super importante e que vai contar com a presença do Ross, do Harrison Ford como Ross, ele está programado para estrear no dia 25 de julho de 2025. Na agenda, ele vem depois da estreia de Capitão América 4, que está programado para estrear no dia 14 de fevereiro de 2025. E o General Ross, ele é muito importante para a formação dos Thunderbolts, a equipe leva o nome dele. Ele é Thunderbolts. Ele é o Thunderbolts. Entendeu? Então, eu acho que enfraquece muito a gente trazer o filme dos Thunderbolts depois dele possivelmente empacotar e mostrar como flashback, sabe? Não, não, não. Não faz sentido. Não, não. Pede a força. Pede a força. Pede a força. E você ter o Hulk Vermelho perdendo força realmente é um grande problema. Não, eu não quero. Eu não acho que, cara, faça sentido trazer... Cara, estou trazendo Harrison Ford para fazer esse personagem. Cara, para fazer um filme de novo? Não, entendeu? Tudo bem que, cara, ele está querendo se aposentar. Já aposentou Indiana Jones, já aposentou Harrison... O Han Solo, né? O Han Solo. Agora ele vai entrar no MCU para fazer um filme só? É, não. Não, também acho que não. Também acredito que é um rumor que perde força por conta disso. E você? O que é que você acha? Esse rumor faz sentido? Teremos Capitão América 4, o Hulk Vermelho enfrentando o Capitão América? Comente aí embaixo. Quero saber também as suas expectativas. E continue acompanhando aqui o Omelete para mais informações sobre cultura pop. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.